A primeira pessoa que eu quero chamar é o nosso querido companheiro que vai ser ministro da Relação de Institucionais, o companheiro Alexandre Padilha. Pronto? Bem, o segundo ministro, que será o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidenta da República, o companheiro Márcio Macedo. Chega, estucar. Bem, o companheiro advogado-geral da União, o companheiro Jorge Messias, que era tratado de Jorge Messias aqui. Bem, quero convidar aqui a nossa companheira Nízia Trindade, ministra da Saúde. Quero chamar agora o companheiro que fez isso. Será ministro da Saúde, o companheiro ex-governador da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Quero chamar agora a companheira que será ministra da gestão, companheira Esther Decke. Quero convidar o companheiro que será o novo ministro dos portos e aeroportos, o companheiro Márcio França. Quero chamar agora a companheira que será ministra da Física e Tecnologia, a nossa companheira do PCdoB, Luciana Santos. Aplausos. 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 Vai ter trabalho, viu, Margarete? Muito trabalho. Bem, queria chamar agora o companheiro que vai ocupar a pasta do Ministério do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho. Luiz Marinho. Bem, agora a companheira que vai cuidar do Ministério da Igualdade, Rafael, a companheira Aniele Franco. Bem, o companheiro que vai ocupar o Ministério dos Direitos Humanos, o companheiro Silvio Almeida. Bem, o último ministro que eu vou indicar agora vai ser a grande surpresa desta quinta-feira. Primeiro, dizer para vocês o seguinte, quando eu fui escolher o Ministério da Indústria e Comércio, a primeira pessoa que eu liguei foi para o companheiro Josué, presidente da Fiesp e filho do meu vice de Alencar. O Josué veio à Brasília, nós conversamos, e ele me disse que não podia ser ministro, aceitar o meu convite, porque ele é presidente da Fiesp, tem uma disputa na Fiesp, porque parece que o Paulo Skaff está tentando convocar uma assembleia na perspectiva de tirar o Josué, e também porque ele não terminou ainda de passar a empresa dele para os filhos, de fazer a sucessão. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, e eu resolvi, sabe, fazer uma mudança no Ministério. Eu resolvi dar trabalho para o meu vice, e o ministro da Indústria e Comércio será o colpeiro Geraldo Alckmin. Ele, todo santo dia que o Alckmin me encontrava, ele falava, presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho, e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país.